Te humilha um sonho que sem confiança em ti Toda minha vida, meus sonhos, tu ser, minha confiança em ti Te abri as portas de minha alma, assim entraste em meu coração Eu me jurava contigo uma vida cheia de amor Tu me dizias que me amabas, que eu era todo para ti Que a tua vida sem meu carinho não tendria razão de ser Que no final me engaçaste, na verdade, não me pude creer Ojalá, que estando em tus braços te sientas dichosa, que te haga feliz Que comprar tus antojos te complazcan todo e não te haga sufrir Que realice tus sueños, sueños que ayer todavía eran parte de mim Ojalá, que quando te acaricie te llene de besos No pienses em mim, que nada te remuerda e toda tua consciência te deixe fingir Que a vida se cobre a su modo o dolor que has deixado dentro de mim Que a vida se cobre a su modo o dolor que has deixado dentro de mim Eu me lembrei 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 de mim Ojalá, estando em seus braços, te sientas lichosa, que te haga feliz Que cumpra seus antojos, te complace em todo e não te haga sofrer Que realice seus sonhos, sonhos que ayer, ainda eram parte de mim Ojalá, que quando te acaricie, te llene de besos, não penses em mim Que nada te remuerda e toda a tua consciência te deixe vivir Que a vida se cobre a su modo o dolor que has deixado dentro de mim De mi coração Ojalá, que quando te acaricie, te lene de mim